O Evangelho de hoje é o final daquele grande discurso eucarístico que começa com a multiplicação dos pães, aquele discurso sobre o pão vivo que desceu do céu e esse encerramento hoje. Há um contraste muito grande entre a cena inicial, que Jesus vai para aquele lugar deserto, chega muita gente e ele resolve perguntar, e onde que a gente vai mandar esse povo para comer? E finalmente ele pergunta, mas não tem nada aí? E tinha aquele menino com cinco pães e dois peixes, ele manda sentar todo mundo e abençoa, faz euharistenha dizer a bênção de ação de graças, de dar louvor e graça e manda repartir o pão. Foi um alvoroço total, porque todo mundo comeu, sobrou, e queriam fazer Jesus rei. E aí precisou fugir para a montanha, depois pegar o barco com os discípulos e ir embora para Cafarnaum. Mas o povo foi atrás, encontrou lá em Cafarnaum. E aí Jesus já diz, olha, vocês estão vindo atrás de mim, não porque vocês entenderam alguma coisa, entenderam o sinal. Vocês estão vindo aqui porque vocês se fartaram de pão e agora estão atrás de mim. Então, o pão, o poder que queriam fazer rei. E aí Jesus diz, o significado daquele gesto. O grande milagre foi tirar cada um do seu egoísmo, da sua indiferença e do pouco que tinha, repartir. Essa repartição, essa partilha, é o grande milagre do pão, que nós somos chamados a refazer em cada vez que celebramos a Eucaristia. Mas aí Jesus também vai assustar aquelas pessoas. Ele vai dizer, eu sou o pão vivo, descido do céu. E aí ele diz, quem come deste pão? Minha carne é para a vida do mundo. As pessoas ficaram muito desorientadas. Mas o que realmente desorientou era também a prática de Jesus. criticaram, murmuraram, quando ele diz, ah, ele foi comer com os pecadores. Ele entrou na casa do publicano. Ele perdoou aquela que era adulta e devia apedrejar. Quer dizer, muita coisa em Jesus escandalizava a tradição, o modo de ver, o egoísmo. E aí, muita gente começou a ir embora. Então nós começamos com muita gente vindo atrás de Jesus. E o fim desse ministério dele na Galileia, tem muita gente se afastando e indo embora. E aí Jesus vira para os discípulos e faz aquela pergunta. E aí Pedro vai dizer, mas para onde que nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Essa pergunta de Jesus é importante hoje. A maioria das pessoas agora adultas estão passando por uma crise muito grande. com a igreja, com a fé e às vezes vão indo embora sem falar muita coisa, vão se afastando. A gente não dá mais para ter a fé que a gente só recebeu de herança do pai, da mãe, da tradição, do nosso bairrozinho lá no interior, da festa do padroeiro, de levar os filhos para batizar. A gente está passando de uma fé verdade, de uma fé que é escolha. Agora nós temos que escolher. E escolhemos de seguir Jesus. Ele tem palavras de vida. E Jesus diz assim, olha, essa gente que vai embora, uns porque não tem fé. E outros, ele diz, também tem aqueles aqui dentro do grupo, um deles vai me trair. Ele sabia quem ia entregar por dinheiro. Então vamos apoiar a nossa vida. Se a gente está deixando de seguir Jesus, porque, ah, na minha comunidade o pessoal está brigando. Não, a gente não fica no segmento de Jesus, porque o padre é bom, porque esse papo me agrada, aquele outro não agrada. Nós seguimos, porque Jesus é mais do que isso. E ele é palavra e vida, dá sentido para a nossa vida e podemos dar para os outros. Se a gente combina bem as coisas. Eu já encontrei várias igrejas que cada domingo as pessoas vêm na hora do ofertório e traz um quilo de feijão, um quilo de arroz, um azeite, um óleo. E está dizendo, eu venho aqui na Eucaristia, mas eu não vou me esquecer daqueles que têm necessidade. A gente é chamado a fazer outra pergunta, por que tem tanta gente passando fome, passando necessidade, sendo desprezado, excluído, vem eleições por aí. É hora de a gente dizer, queremos que aqueles que cuidam da área pública, cuidem primeiro de dar do povo e dos necessitados. Que a Eucaristia converta o nosso coração para a partilha, que a Eucaristia converta o nosso coração em outro jeito de usar a autoridade como serviço, como estar pendente dos outros, lavar os pés uns dos outros. Que o discurso eucarístico de Jesus nos encaminhe de uma maneira alegre, generosa, de viver a nossa fé. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja da paz.